E olha só, agora a gente volta a falar sobre o estado de saúde do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. Vamos para São Paulo com a Eva Tauti, que tem mais informações. Pois é, Lucas, eu volto a falar diretamente aqui de São Paulo, né? E gostaria de ressaltar a resiliência de Maguito Vilela nesses 50 dias de internação aqui na UTI do Hospital Albert Einstein e também ele que passou alguns dias aí no hospital em Goiânia. Maguito que foi positivado, o seu teste deu positivo no dia 20 de outubro, ele dois dias depois foi internado no hospital aí em Goiânia, porém no dia 27 de outubro já veio transferido aqui para São Paulo, para a UTI do Hospital Albert Einstein, com 75% dos pulmões comprometidos. Então ele veio no estado grave aqui para a capital paulista e já há 50 dias Maguito Vilela, então passando por todas essas intercorrentes ele que já teve a questão de usar o pulmão artificial, de ser entubado, de ser estubado, agora está traqueostomizado, segue fazendo hemodiálise contínua, teve um sangramento pulmonar e Maguito segue a sua luta aqui contra a doença. Então é admirável a força, a resistência de Maguito Vilela contra esses desdobramentos que a Covid provocou em sua saúde. Fica aqui o nosso alerta para as pessoas que acham que é apenas aquele ciclo de 14 dias que a pessoa passa e depois fica tudo bem. Em algumas pessoas, principalmente acima dos 60 anos, essa doença pode ser muito feroz, como está sendo com Maguito Vilela, que já há tanto tempo luta contra os desdobramentos da Covid, mas graças a Deus ele vem se superando a cada dia mais. O prefeito eleito de Goiânia sempre querendo, lutando pela sua vida. O próprio pneumologista Marcelo Rabarri reforçou essa questão da resiliência de Maguito Vilela e dessa fortaleza, que a gente não pode usar outra palavra, senão fortaleza para exaltar a saúde e a vontade de viver de Maguito Vilela. O doutor Marcelo Rabarri fez essa observação dessa questão de há quanto tempo lutando, tratando e perseverando, e Maguito Vilela continua sempre resistindo e é por isso que a gente torce que Maguito Vilela saia dessa o mais rápido possível. Então, Maguito segue na redução da sedação que ele está submetido, ele faz hemodiálise contínua, ele segue em ventilação mecânica, mantendo níveis satisfatórios, ele está traqueostomizado e continua aqui na UTI do Hospital Albert Einstein. Eu volto a qualquer momento na nossa programação, Lucas, para trazer mais informações, assim que um novo boletim médico sair, sobre o estado de saúde do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. Eu volto com você aí no estúdio. Beleza, Eva. E a gente está aqui na torcida pela recuperação do prefeito de Goiânia.